Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, boa tarde. Tô muito contente com algumas respostas que eu tô tendo, né? E o legal é que muitas pessoas hoje já foram aprovadas, que eu estava acompanhando, já foram aprovadas no auxílio emergencial, né? Então assim, eu tô fazendo esse vídeo bem rápido, bem fácil, pra explicar um pouquinho, né? Mas antes não esqueça de compartilhar aí o vídeo, tá? Então assim, quem foi aprovado no auxílio emergencial, o que que eu faço agora? O que que eu devo proceder agora? Não esquece de compartilhar, compartilha bastante pra jogar pra todo mundo, que muita gente vai ter essa dúvida. Então vamos lá, quem foi aprovado tem uma forma de conseguir, na verdade são duas formas de conseguir. Uma é pelo que ela já cadastrou no sistema, ela já tinha cadastrado no sistema uma conta. Se ela já cadastrou uma conta, qualquer conta, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, qualquer conta que ela tenha cadastrado, demora pra cair até três dias úteis, beleza? Então aí ficou fácil. E quem não tem a conta, não tem nenhuma conta, colocou pra receber uma conta virtual. O que que ela tem que fazer? É simples também. A primeira forma é ver pelo aplicativo Caixa Tem. Só toma cuidado, porque eu não coloco nenhum link aqui no meu vídeo, eu não coloco nada a respeito de links. O único link que tem é do meu YouTube, que eu vou estar lá explicando também no meu YouTube. Então o que acontece? Se você foi contemplado, você tem que fazer o que? abaixar o aplicativo do Caixa Tem, abaixa o aplicativo do Caixa Tem e lá coloca seus dados, tá? Que vai aparecer a sua conta, a conta virtual. Vou poder sacar em dinheiro? Por enquanto não. Por enquanto não. Futuramente sim, mas agora no momento você não consegue pegar em espécie através da conta virtual. Ah, mas então como que eu vou fazer compra? Como que eu vou comer? Como que eu vou fazer as coisas? Vou te explicar. Primeiro você vai lá no Caixa Tem, vê, e você pode fazer uma transferência online, né? Você transfere pra uma conta de alguém, de um amigo, ou se você esqueceu de colocar sua conta e preferiu receber nessa conta online, virtual na verdade. Aí você pega e transfere, né? Pra uma conta de um amigo, de um conhecido, do pai, da mãe, da tia, da avó, periquito, papagaio. Então, aí você transfere, certo? Ah, Vitor, eu não tenho conta de ninguém. Então, o que foi informado é que também na Caixa Econômica você conseguiria sacar esse valor. Só que ainda não está confirmado sacar lá através da sua conta virtual. Mas ainda não está confirmado. Então a única confirmação que eu tenho é a transferência online. O que você pode fazer na Caixa é pedir pra te ajudarem a fazer a transferência online. Lá na Caixa Econômica mesmo. Ah, transfere pra uma conta. Porque sacar em espécie, até o momento, não se tem nenhuma informação. Diz que é dia 27, mas aí eu não vou garantir pra vocês. Mas eu fico muito, muito feliz. Tem muita gente aqui, eu recebendo muitas mensagens que as pessoas estão recebendo, estão sendo aprovadas. Então calma, calma. Eu sei que é difícil, esse é o momento complicado. Deixa eu fechar aqui, senão o pessoal não para de mandar mensagem. É o momento complicado, mas está dando certo, está funcionando. Vamos lá, quer devagar, mas vai. Entendeu, pessoal? Então compartilha, vai lá no meu canal e se inscreve também, tá bom? Vamos lá. Então basicamente é isso. E outra. Ah, meu CPF está com problema. Então, parece, não. Já foi divulgado que caiu essa informação, né? Que precisa ter o CPF regular. Não precisa mais ter o CPF regular, né? Isso é uma coisa muito boa, né? Só que assim, ainda pode ser revogado, né? Então tem acho que 48 horas, eu acho, pra eles revogarem, né? O pessoal lá revogar isso. Então assim, vamos esperar um pouquinho mais. Parece que quem está com problema no CPF também vai ser solucionado. Porque na lei não fala que tem que ter um CPF regular. Fala que tem que ter um CPF. Não fala que tem que ter um CPF regular ou irregular, tá bom? Então é isso, pessoal. Vim aqui só esclarecer isso aí rapidinho pra vocês. Vou postar lá também no meu YouTube, tá bom? Então se você tem dúvida, compartilha pra todo mundo aí. E eu vou fazer depois outras lives explicando algumas dúvidas, se está em análise ainda, porque está em análise, mas por enquanto é isso aí, tá bom? Obrigado a todos, tenha uma boa tarde e até a próxima.